Hi guys, Fernando here. Vamos ver a diferença de pronúncia e significado dessas duas palavras. Health, healthy. Ok? Muito bem. Health significa saúde. Porém, não usem essa palavra quando vocês estiverem brindando com alguém. Aí usamos o cheers, ok? E quando alguém espirrar, a two, não digam essa palavra. Nesse caso, a gente diz bless you, ok? Então, health é somente para saúde, ok? E healthy é o adjetivo, saudável. Então, vamos ver dois exemplos. I am a healthy man. I am a healthy man. Smoking offers you a great health risk. Smoking offers you a great health risk. Ok? Health, healthy. Cheers, guys.